Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Sorte de nós dois Quero te fazer feliz Meu amor Sempre quis Seus olhos certos Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem Tá tudo certo Mas não sei o que dizer Eu não vou Mas o tempo vem aqui Tento te encontrar Tanto pra dizer Meu amor Tudo bem Mesmo sem te ver Não chegou ao fim Seu amor Tudo em mim E se não for Mais do que tento ser Se não for Mais E se não for Mais do que tento ser Se não for La-ra-ra-ra-ra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos seus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acesas Acesas E o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém concedeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Deus que eu disse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá voltar Em sua nova casa Que a briga agora Briga incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação E quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Vai lá Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar E sua nova casa Que a briga agora Briga incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação E que seu telefone irá tocar E sua nova casa Que a briga agora Briga incluída Nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia Sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Tem explicação Explicação Não tem Sem explicação Explicação Não tem Explicação Não tem Não Explicação Não tem Prefiro ser Prefiro ser Eu vou lhe dizer Tudo que eu lhe disse antes E você É sobre ela É uma sós ambulância Do que ter aquela velha opinião formada Sobre tudo O que ter aquela velha opinião formada Sobre o amor Sobre o meu amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Lhe faço amor Lhe faço amor Eu sou um ator É chave cheia A um objetivo distante O que ter aquela velha opinião formada Sobre o meu amor E que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela Amanhã lhe tem o amor Se hoje eu te odeio Amanhã lhe tem o amor Lhe tem o amor Eu sou um ator Eu sou um ator É chato chegar Nessa velha opinião formada Sobre tudo Do que Do que chegar a esse concorde De ter essa metamorfose Rolando, rolando Rolando, sobe Rolando, sobe Coisa tudo Que o mundo Se cria Caralho E a gente se quer cantar Durado, rar A gente vem Descobrar Grande, colorido E numa praia como essa Tô grande Euforiano De ter aquela velha opinião Formada Sobre Do que ter aquela velha opinião Formada Sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada Sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Formada Sobre tudo Do que ter aquela velha opinião Sejam muito bem-vindos Agora eu sei Exatamente o que fazer Pode começar Poder contar com você Pois é, não quero de todo Estava lá também O outro está Mas não quer guerra Com alguém Sem nem as raras Mas a comida é mostrar a moça Já que estava ali só para o celular E aprendendo um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder o azar Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só ter sua opinião E disso os loucos sabem Eu quero ouvir o planeta Só vocês Só os loucos sabem Nós somos o Charlie Brown Live Santo Aí, acende o isqueiro É o macro fotográfico, o celular Vamos iluminar em nossos caminhos Definitivamente Toda positividade Eu vou te ver outra vez Eu vou te ver outra vez Pois você deixou saudade Quem quer te lembrar dessa porra? Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos fechando Se você não me entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito de surpreender Se o meu corpo nasce só Minha mente nasce só Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Quem fizesse para chover Nos primeiros erros Meu corpo virá e é o sol Minha mente virá e irá Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover E fizesse para chover Nos primeiros erros Meu corpo virá e irá Minha mente virá e irá Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo virá e irá Minha mente virá e irá Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo virá e irá Minha mente virá e irá Mas só chove, chove Chave, chove Chave, chove Hoje é o dia Eu quase posso tocar O silêncio a casa Vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Deixa o gosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Tudo que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Fica aos dedos Fica a glória Eu nem me lembro mais Quanto tempo Quanto tempo Eu já nem sei Quanto tempo faz Deixar os dedos Deixar a memória Eu nem me lembro mais Fica ao posto 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 mais eu nem me lembro mais por evas pertenir por evas eu nem me lembro poderá e de poderá e verde duo Jesus hold Susan que foi Guide Jesus se bạn Ele tem que me dar pra você Eu não vou contar Além de mim Diz pra mim Só que você é Você está em um charelo Só pra tomar Pensei em te botar Na lua não vai ser fim Só pra tomar Nem tem de me botar Mas nada vem de mim Te avistou Faz-te ver O caminho que me leva A esse ar é Diz pra mim Nunca já sei Eu não vou contar A nossa nova prazo Cabe Diz pra mim Só que você E a nossa Não pode começar Diz pra mim 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 Amém. As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Que eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plebe do jogador Eu sou o seu fui, seu vô Sangue, 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 sangue Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou o povo desse teatro Eu sou o tudo e o nada O que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos peg-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo e profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amargo da língua A mãe, o pai e o avô Eu sou o filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio Nossa política e a vida visão Vamos celebrar nosso tempo O nosso cargo que não é nação Celebrar na comunidade cedo Sa escola, as crianças mortas Celebrar nossa distribuí của Vamos celebrar Vamos celebrar, era hoje tanto que até colinhades Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa maidade Vamos comemorar com idiotas, a cada pedreiro e feriado Todos mortos nas escadas, mortos no campo dos hospitais Vamos celebrar nossa justiça, a ganancia e a difamação Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfo aberto Comemorar a água podre, todos se tornam, queimadas, mentiras e sequestras Nossas caselas, escadas, marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença Vamos celebrar epidemias, é a festa da vestida campeã Vamos celebrar a fome, não queira quem ouviu, não queira quem amava Vamos celebrar o que é maldade, vamos machucar o coração Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdo glorioso Tudo que é maldade, tudo que é normal Vamos cantar juntos, um hino nacional A lágrima é verdadeira Vamos celebrar nossa saudade, e comemorar a nossa solidão Vamos celebrar a liberdade, a tolerância e a incompreensão Vamos celebrar a violência, e esquecer a nossa gente Trabalhou nessa mesa a vida inteira, e agora não tem mais direito a nada Vamos celebrar a liberdade, vamos celebrar a liberdade, a liberdade, a honra quem amava Quem cantou essa cança Venha Meu coração está com pressa Quando a esperança está dispersa Só a verdade me liberta Como se o silêncio dissesse tudo Um sentimento bom que pulava pra outro mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Tipo coisas da sétima arte Na palma da mão! Aconteceu sem que eu imaginasse Sonho de consumo Cantar na sua festa Vem dançar comigo Aproveita e me sequestra Amor vagabundo Intenção, muita pressa Não sei como termina Mas sei como começa Fiz essa canção Pra dizer algumas coisas Cuidado com o destino Ele brinca com as pessoas Tipo uma foto com sorriso inocente Mas a vida tinha um plano E separou a gente mais Sei que eu amo tem amor por mim Sei que eu amo tem amor por mim Eu sei que ainda estamos muito longe do fim A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo 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 A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Não existem distâncias no meu novo mundo A vontade de te ver já é maior que tudo Não existem distâncias no meu novo mundo Não existem distâncias no meu novo mundo E ainda acho que o meu cotidiano Vai me largar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá Um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abocha meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar no mundo E socializar Nunca reclamar Só agradecer Fácil de falar Difícil fazer Vai, Raul! Ah, 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 ah Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar no mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar no mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar no mundo e socializar, nunca reclamar, só agradecer, fácil de falar, difícil fazer. Eu nunca fiz questão de existir, não queria incomodar, um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar, você notar, você notar. Valeu! Valeu! Mãe, que um incentivo de mim, que eu não posso mais usá-lo. Está escuro demais pra ver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, 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 bate na porta do céu 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 Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, bate na porta do céu Bate, bate na porta do céu A grande nuvem escura já me envolveu Bate, bate, bate na porta do céu 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Nunca vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Eu sei E apenas isso vai E me sinto só Que não estou Deus, pego você No pensamento Meu Deus se vai Recober a fé E sinto que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Deus amou lá bem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa vem melhor Sei que quando eu canto Você pode me escutar Pode me escutar Pode me escutar Vocês podem me escutar Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer, irmão No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Onde foi que você Se meteu então Tô tentando te encontrar Tô tentando me entender As coisas são assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Me sinto tão estranho aqui Diferente de você, irmão A sua forma A sua forma e distorção Não pareço com ninguém Sei lá Pois eu sei Que nós temos O mesmo destino Estão Tô tentando me encontrar Tô tentando me encontrar Tô tentando me entender Por que tá tudo assim Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Quem de nós vai insistir e não Sem entregar Sem entregar Sem resistir Então Já não há mais pra onde ir Sem entregar A solidão A solidão E não Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão Meus olhos grandes de medo Meus olhos grandes de medo Revelam a solução A solução Meu coração tem segredos Que movem a solidão A solidão A solidão Vocês vão me encontrar Som quentussa Ou não Meus olhos grandes de medo Eles vão me encontrar Ou não Coincorna Caminade R می Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo E dizei que andei errado em que eu entendo As suas queixas justificáveis É falta que eu fiz nessa sala Coisas que parecem que eu não morro E se bater por uma criança Por onde andei? E quando você me procurava E o que eu te dei? E quando um pouco quase nada É que eu deixei Algumas loucas demoradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me fala Ah, 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 ah Uh, ah, ah Ah, 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 ah A sua falta é a falta da morte e da esperança Como o dia que roubaram o seu carro, deixou o mar E a vida é mesmo coisa muito frágil Uma roubagem na irrelevância Diante da eternidade, o amor que a gente ama Eu amarei, enquanto você me procurava O que eu te dei, eu nunca volto quase nada O que eu deixei, a mão mais louca sem andar Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Vamos lá, vocês também Segurou, segurou, quero ouvir vocês Amor, eu sinto a sua falta É a falta da morte e da esperança Como o dia que roubaram o seu carro, deixou o mar É a falta da esperança É o que eu tenho, eu sinto o frágil Uma roubagem na irrelevância Diante da eternidade, o amor que a gente ama Eu já dei, enquanto você me procurava O que eu te dei, eu nunca volto quase nada Ah, eu deixei algumas roupas penduradas Será que eu sei, que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Leve aqui, eu não tinha espelho Eu já dei, enquanto você me procurava Que eu te dei, eu não tô colhendo tudo aquilo que me falta? Eu deixei a mão nas roupas mesuradas Será que eu sei que você é mesmo Com aquilo que me fala? Ah, ah, ah Oh, oh, oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Viu de janeiro? Muito obrigado Foi um prazer passar o dia dos namorados Com vocês? Não sei, mas tudo bem assim Espero que vocês tenham se convertido Paz e amor para todos Até a próxima Um, dois, três Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz Dizendo o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos E quando penso no que vivemos Fecho os meus olhos E perco no tempo Pra mim não acabou Tudo tem um começo e um fim Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir E quando eu me perco em suas memórias E quando eu me perco em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Pra mim não acabou Tá bom Música 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 Sempre omisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei que não gosto Esses dias tão estranhos, que já foi nesse momento eu busco Esse é o nosso mundo, o que é demais nunca é o bastante E a primeira vez, sempre a última chance E quem vê onde chegamos, os assassinos estão livres Nós não estamos sem, nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Soltamos aqui, três anos atrás, e a cada hora que passa Tencemos dez semanas, vamos lá, tudo bem Eu só quero te divertir, esquecer dessa noite Um lugar legal pra ir, já pegamos o álbum de artilharia Comparamos nossas vidas, esperamos-lhe o dia Nossas vidas possam se encontrar Quando vivi tendo de viver, vivo apenas com o mundo Você me veio como um sonho bom E me assustei, não sou defeito Eu não esqueço, a riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo E eu, homem inteiro Tive medo e não consegui subir Vamos sair, nós temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Soltamos a viver, dez anos atrás E a cada hora que passa, envelhecemos dez semanas Nós estamos lá, tudo bem Eu só quero me divertir, esquecer Dessa noite, um lugar legal pra ir Já pegamos o álbum de artilharia Trabalhamos nossas vidas E mesmo assim Não vou ter a de ninguém Eu só quero me divertir, esquecer Eu tenho um lugar legal pra ir Eu tenho um luz Eu tenho um luz Eu tenho um vidas E Sudah E agora quanta E durante o tempo J箱 tem um envelhecer Não vou ter a de ninguém Mas não gostar E depois Seja Tchau, tchau. 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 E eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava eu sei que o sonho a mais não vai parar E eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava eu sei que o sonho a mais não vai parar E eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava eu sei que o sonho a mais não vai parar Lembrava eu sei que o sonho a mais não vai parar Lembrava eu sei que o sonho a mais não vai parar E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Música